Oi, tudo bem? Hoje vamos fazer purê de batata delicioso e você pode preparar do seu jeito, é muito fácil. Pode preparar bastante purê de batata e deixar guardado na geladeira e também pode congelar para comer depois, quando quiser. Então vamos fazer o nosso purê de batata. Ingredientes, batatas ou batatinhas, pode fazer a quantidade que você desejar de batatas. Vamos lavar as batatas e também descascar para a gente fazer o nosso purê. Agora vamos cozinhar a batata, então colocamos na panela e também vamos colocar bastante água, deixar as batatas cozinharem até ficarem super macias. Nossa batata já cozinhou, está bem macia, vamos escorrer a água. Vamos começar a fazer o nosso purê com a batata ainda quente. Então vamos aproveitar que a batata está quente está quente para amassar muito bem e o ponto é a seu gosto. Se quiser um purê mais lisinho, amasse mais a batata ou se quiser que fique uns pedacinhos de batata no purê também fica muito gostoso. Vamos temperar com sal a gosto. Também vamos colocar manteiga de uma a duas colheres de sopa, dependendo da quantidade de batatas que você vai fazer o purê e também a seu gosto. Agora vamos adicionar adicionar um pouco de leite, misturar muito bem a manteiga com a batata e o leite. Vou adicionar mais um pouco de leite para o purê ficar bem cremoso. Vamos continuar mexendo muito bem os ingredientes até chegar no ponto que você acha que já está bom para o seu gosto. Então vamos adicionar manteiga e leite aos poucos até chegar em um ponto que você mais gosta. Experimente para ver se já está bom de sal e se precisa de adicionar mais algum ingrediente para ficar bem saboroso. super dica, pode preparar o purê de batatas a qualquer hora do dia e guardar na geladeira ou já colocar nas marmitas. nosso purê de batatas já está no ponto ficou super cremoso, muito bom. Se você deseja que o purê fique com bastante sabor de batata, cozinhe batatas fresquinhas e o leite vamos colocar apenas o suficiente. E para deixar o nosso purê de batata mais completo vamos colocar cheiro verde, mas é opcional e também pode colocar outros ingredientes naturais, saudáveis. por exemplo, cenoura ralada que super combina com o purê de batata. Nosso purê de batata já está pronto, uma delícia, vamos aproveitar. purê de batata super cremoso para comer bem quentinho e completar o nosso almoço. Muito obrigado por assistir o vídeo, Deus abençoe, tchau. Tchau, tchau.